Eu sou a MC Vol, aquela que representa E o passinho do Bega Funk, com muita experiência E as pernas não aguentam, a bengala é quem sustenta Não quero ver desculpa, no passinho dos anos 80 Oh daddy, you know you're still number one But girls, they wanna have fun Oh girls, they wanna have fun Oh, p-p-p-p-p-p-p-p Oh, p-p-p-p-p-p É joga de music, logo tola É Miss, 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 Miss voa na voz Eu mesma, a velha geração Don't noise, no beat Ah girls, they wanna have fun Girls, 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 girls They wanna have fun Girls, girls